Tem mais uma confusão por entrega de comida por aplicativo, só que dessa vez entre o motoboy e o porteiro do prédio. Foi o porteiro que brigou com o motoboy e isso aí virou uma patifaria que você não tem ideia. Põe no ar. Parte da confusão foi registrada em vídeo. Onde eu estou não, não estou fazendo nada de mais não. Eu não sou obrigado a trazer lá dentro não. O que muda isso aqui? Não é tamanho mim não. O que muda isso aqui? Quem gravou foi Robson, entregador por aplicativo. Ele disse que foi mal recebido pela portaria deste condomínio. Eu cheguei lá para fazer a entrega, eu interfonei. Quando eu interfonei ele pediu para eu entrar, mas ele pediu para eu entrar. Eu disse a ele, eu não posso entrar porque minha bicicleta vai ficar aqui fora. Aí ele falou, bota aí na grade, eu não posso botar na grade porque vai descer os clientes aí, vai querer passar, não vai ter como eles passarem. Aí ele pediu para eu entrar, eu entrei com boa sinceridade, entrei e fui entregar a ele. Quando foi o outro, me deu o código com maior ignorância. Me deu o código, me deu logo o pedido, vai, pega o código, vai, vai, simbora. Aí eu comecei a filmar, quando eu comecei a filmar, o outro já veio nas carreiras, já veio com a faca por trás, já querendo me furar. Já fui me saindo devagarzinho e filmando. Quando chegou no portão, ele já me chutou, já foi uma ameaça que ia me furar. Minutos depois, o local foi tomado por entregadores que protestaram para apoiar o colega. A polícia foi acionada. Entregador, entregador aqui, olha lá, olha lá. Houve confusão. A grade do prédio foi arrancada e levada. Nós temos uma política do entregador não subir ao apartamento. Ele vai somente até a portaria. A gente entende a dificuldade toda do trabalho do entregador. E assim, até devido mesmo para não correr risco de furto, a gente convida a botar, colocar aqui na gaiola, né? Para a bicicleta dele não ficar exposta. E o porteiro convidou ele a colocar a bicicleta dentro da gaiola para proteger o seu patrimônio. Mas mesmo assim, ele não quis acordo e continuou alterando. Porque ele queria que o porteiro viesse até aqui na frente. Mas não me consta nada sobre faca. O porteiro e o entregador foram levados para a delegacia. O sindicato dos entregadores pediu bom senso. E disse que vai prestar apoio ao trabalhador.